Você verá que vale a pena Chegar na vila, pataneta E ver o povo de Santa Maria Pena, você verá que vale a pena Então a gente tentou fazer um negócio mais reservado Um coquetel para as pessoas interessadas no nosso carnaval A intenção aqui é que todo mundo goste Que todo mundo saia falando sempre dos nossos pilotos Que estão muito bonitos Todos, então os chefes de ala estão escolhendo as alas E a gente queria que fosse desse jeito Esse clima gostoso, com pouca gente E essa era a intenção Que tivesse as pessoas interessadas que o trabalho desse certo Bom, eu só tenho a agradecer a confiança que essa escola tem depositado no meu trabalho Vou pro terceiro carnaval E eu te falo de coração A escola em qual eu passei Eu nunca tive a receptividade Como eu tenho aqui na Pérola Negra Aqui eu fiz amigos Inclusive o próprio presidente Como citou aqui Aqui eu me sinto bem Eu tô aqui todos os dias Junto com a Patrícia Sete horas da manhã, né Patrícia? Eu não tenho vontade de ir embora Estive aqui até as onze Às vezes até meia noite Conversando com uma pessoa Que eu acho que é fundamental Para esse carnaval Eu falei na quadra Eu nunca falei em público O tanto que o João é importante Para o desenvolvimento dos carnavais No qual eu passei aqui na Pérola Negra João, você pra mim é uma pessoa Além de ter tido essa amizade logo de cara Você é uma pessoa fundamental Para o meu desenvolvimento do carnaval Aprendi muito com você Eu queria te agradecer de coração Porque essa festa está acontecendo hoje Graças a você Pra quem não sabe Ontem eu fui embora por volta de meia noite E o João ficou aqui até quatro horas da manhã Para essa apresentação O João está do jeito que está hoje E eu fico muito feliz De você fazer parte da minha equipe De carnaval E principalmente fazer parte Do meu ciclo de amizade Te agradeço muito, João Mas eu gostaria de agradecer mesmo agora É a galera que ajudou a montar isso aqui O senhor Valmir Que é o diretor de Barracão aqui Que é uma pessoa que eu tenho respeito Fundamental É um cara que é Nota mil Tem a galera de Palentins Que está aqui com a gente Toninho, Ney, o Eder Tem o Claudio O Mag E o Miguel Que são Vocês vão ver na avenida O que os caras são capazes de fazer Toninho com a equipe dele de ferragem E o Claudio com a equipe de escultura Uma coisa eu garanto a vocês A gente vai descular atrás do Vai Vai Não vamos deixar nada a desejar Entendeu? Quem foi Na festa do protótipo do Vai Vai Se impressionou com todo aquele luxo de ver Eu garanto a vocês Que a gente vai Com o que vocês estão vendo aqui Em cada maniquí Entendeu? Porque tudo que vocês estão vendo aí Já foi comprado Não digo todas as alas Mas a maioria já foi comprado O material para produção A Patrícia está aí de prova Eu sempre estou indo junto com a Ana para a rua Eu e o André E a gente vai fazer Esse vai ser o nosso carnaval E a gente vai com fé Seja o que Deus quiser Obrigado, Ney A Patrícia E André Obrigadão Bom, e o nosso tema Para o carnaval Já falei isso na quarta Mas é Abraão No Patriarca da Fé Todo mundo está sabendo E assim Quando eu falei na quarta Eu não falei de uma parte Tão importante Do nosso enredo Que seria a busca pela fé A gente O povo, né O brasileiro Principalmente Costuma Se referir a Deus Sempre para pedir Nunca para agradecer E esse tema Busca exatamente isso Por que não agradecer? O brasileiro E o homem Hoje em dia Vive com tragédias Com desgraças E assim E acaba Esquecendo de Deus E o trabalho Da perna negra Exatamente para Poder fazer esse resgate A busca pela fé O tempo todo E Abraão É um tema Que foi até o próprio Jairo Que mostrou Um site No decorrer do carnaval passado Ele mostrou para mim E eu fiquei fascinado Pelo tema Até porque é um tema inédito Nenhuma escola de salva Falou De um tema bíblico Aqui em São Paulo Mancha Grande Já chegou a citar Dentro do enredo Mas não diretamente No tema bíblico E assim Isso me fascinou Porque eu acho Que vou crescer Como profissional Porque é um tema Bastante diferente E assim O desenvolvimento Desse enredo A gente vai falar Sobre o Abraão Partindo Da cidade De Haram E ele vai até Canaão Que é o nosso primeiro setor Que ele faz uma imagem Do paraíso E o nosso segundo setor É porque Nessa trajetória Ele acaba conhecendo Miséria Fome Desgraça Então ele vai até o Egito Que na época Existia a prosperidade Ele vai para lá E aí depois O nosso terceiro setor Como Abraão viajou Com Ló Que é o sobrinho dele E Ló Acabou indo Para a cidade De São Domingo Morra E tem esse episódio Também vou contar No nosso terceiro carro Algumas pessoas Já viram a maquete Vai ser Talvez eu seja O carro mais impactante Do nosso desfile Porque tem todo Um trabalho de movimento Que é a equipe de Parintins Que é o Claudio O Mag E o Miguel Que está vindo lá Da Império de Casa Verde É uma galera Que trabalhou comigo lá E a gente está O Edilson teve a oportunidade De trazê-los para cá Então assim Esse carnaval Só para fugir um pouquinho Da vida do tema Assim Vai ser um carnaval Bastante Trabalhoso Mas por outro lado Tenho certeza Que com ele A gente vai Alcançar o que Todos nós estamos querendo Seria ser campeão do carnaval Eu não tenho dúvida não As pessoas Eu tenho muito afeto Estou conversando com o Igor Nesses dias todos E todo dia ele chega para o André Acho que a gente vai ser campeão Porque existem coincidências Muito grandes Dentro desse enredo Que vem acontecendo Por exemplo Hoje eu estava até falando Na matéria que eu fiz para o Globo A Giza Nosso primeiro casal Ela viria na nossa Na frente da escola E assim A gente acabou tendo a notícia A grata notícia Que ela viria Estar grávida E que no desfile Vai estar com oito meses De gravidez E assim A bênção que Deus dá Para Abraão E para a família dele É um filho E assim A Giza vai representar Sarai A esposa de Abraão Que era estéreo E o André vai representar O próprio Abraão Então quer dizer Não é uma coincidência De ele vir lá no quarto setor É coisa de Deus mesmo Por isso que eu estou acreditando Assim Mais ou menos um mês atrás Eu estava meio temeroso Com a questão Da dificuldade da escola de samba Da pera negra A questão financeira mesmo Estava vendo o buchicho De outras escolas de samba Achando que A gente não teria capacidade Por vir Atrás da vai vai Mas a partir Da Depois do que a gente Viu com o negro A gente foi para a praia A gente conversou bastante Eu estou confiante Que a gente vai fazer Um grande desfile Porque Pode reparar As pessoas que estão aqui A maioria são amigos E assim Para todo mundo estar aqui É porque todo mundo Está com o mesmo pensamento O mesmo pensamento que eu O mesmo pensamento Que o Edilson Com a Patrícia E todas as pessoas Que estão envolvidas Nesse projeto Porque a gente vai ser campeão Com certeza E olha só Essa bateria Quando o Bola Assumiu a bateria Eu cheguei lá na quadra Eu vi um clima Completamente novo Eu vi rapaziada Tocando As pessoas se abraçando Quer dizer Está tendo uma Uma comunhão Um mesmo pensamento E isso é que faz Uma escola campeã Eu acho que é isso Que a Pérola Liga A gente estava merecendo Nos últimos carnavais Só estava faltando Essa integração E eu confio nessa integração E vai ser através Desse enredo Que a gente vai fazer Essa união Essa paz E vai fazer com que A escola de samba Consiga fazer um grande desfile No próximo carnaval Eu não vou me alongar Muito no tema Porque assim Todo mundo já sabe Já foi contado na quadra As pessoas podem ir na internet Leu a sinopse E o samba Que foi maravilhoso Na outra parte Que eu achei fantástica O Midras fez um samba Que parece que Ele foi agraciado Por Deus na hora Porque o samba Conta tudo Ponto a ponto Da história do Abraão E isso está Vendo ponto Gente, olha só Vamos confiar Vamos acreditar Vamos ter fé Que com certeza A gente vai ser campeão Nesse carnaval E eu não tenho dúvida Porque eu acredito Em cada um de vocês Carnaval não é o do André O carnaval não é do Edilson Não é de ninguém não O carnaval é do Pérola Negra E eu estou aqui Porque eu amo essa escola Não tenho vontade de ir embora Por enquanto não tenho mesmo Fala do fundo do coração Tenho vontade de ficar aqui na escola Pode oferecer o dinheiro que for Que aqui vai ser minha casa O quanto vocês me quiserem nela Tá bom? Obrigado E aí E aí E aí E aí O que é isso?